olá pessoal do canal tudo bem com você espero que sim tá voltando aqui a nossas atividades é normais aí então hoje eu trago pra vocês aí pessoal um videozinho né vou tentar ser o mais rápido aí quero mostrar pra vocês aí né pra quem não tem pra quem não tem um local pra plantar né pra fazer um pomar pra fazer uma horta né às vezes a pessoa está querendo ter uma planta né qualquer que seja uma frutífera uma né uma plantinha medicinal um capim santo né uma eva doce hortelã né são todas as mudinhas né medicinais aí tantas mudinhas medicinais e e frutíferas também né pessoal hoje em dia pessoal não precisa mais ter terra pra plantar não precisa mais né eu falo um espaço um local grande não precisa né seu propriamente no chão né no chão então hoje aqui trago pra vocês aqui pessoal que eu fiz aqui tá é um pouco um pouco das que pode ser plantado aqui em vaso tá pessoal trazer mostrar pra vocês aqui uma por uma olha aí ó pode ser plantado em vaso em lata né vaso grande vaso pequeno lata grande pequena então diversos ou vários tamanhos né então isso não importa muito depende do tipo de planta que você for plantar né aí sim o tamanho que vai crescer aí vai vai saber o certo aí cada cada recipiente né olha aí pessoal pézinho de caju plantada na lata nessa lata comum de tinta reutilizável aí né tá certo é um pezinho de caju olha aí ó e já com flor né já com flor e ó muito precoce aí já produzindo tá aí pra vocês verem ó o pezinho de caju então vai produzir aqui ó já tá aí ó tá vendo agora não pezinho de caju seriguela também pessoal na lata na lata de 18 litros olha aí ó ela está sem folha tá sem folha mas tem flor esse é normal dela tá pessoal é normal da seriguela realmente tem um tempo que ela cai que ela cai as folhas cai todas as folhas e começa a produzir aí ela começa a sair as brotaçãozinha de olha aí de fruto olha esse frutinho aí ó tá vendo aí pra vocês verem ó olha aí o frutinho aí ó né coisa mais linda aqui em cima na pontinha também ó tem uma florzinha também tá e aí vai olha aí ó quando ela começar a brotação de folha vai ficar bem linda elas são ela é três três pontas aí né são três galhas aí vai ficar muito bonito não vai bora pra frente aí bora pra frente pimenta pimenta de cheiro isso aqui produziu demais ainda tá produzindo aqui ó ainda tá produzindo tá certo já deu a primeira a primeiro carrego aí ó algumas maduras que ficou aqui os passarinhos então aproveitando pra poder pra poder comer então deixa eles comer aí né olha ó pimenta biquinho plantei um aqui no pé também ó no vaso esse vaso se não estiver enganado eu acho que ela é 18 litros tá 18 litros essa é uma ótima também essa é uma ótima laranja quincan tá além de muito boa das melhores pra vaso também né uma das melhores a frutinha dela é muito gostosa a frutinha muito deliciosa pessoal olha aí ó laranja quincan olha como é que tá sadia né bonita bem saudável e essa essa laranjinha a gente come ela degusta ela com casca e tudo tá ela não amarga a casca dela não amarga então é uma laranja japonesa veio do japão tá no japão essa laranjinha chama laranja quincan muito boa pra vaso também olha aí ó produzindo que coisa linda né aí várias pimentas várias pimentas aí ó pimenta biquinho pimenta malagueta pimenta jalapenho tem ali cambuci também que eu tô vendo olha aí ó tá vendo que coisa linda aí ó vasinho pequeno vaso de um litro um litro e meio então não precisa muita coisa não então não precisa muita coisa pra poder plantar as pimentas tá pessoal então o tamanho do vaso que vai que vai dizer se ela vai crescer muito ou não se quiser que um pé de pimenta cresça muito e vai botar numa lata maior ou num vaso maior aí ela vai desenvolver que as raízes vão desenvolver então se botar em pequenininha ela não vai crescer mas vai produzir mas não vai crescer muito tá vai limitar o crescimento dela olha que bonita aí ó cajamã ganã gente olha aí ó ó caixinho de flor ó já com frutinho com frutinho aí ó muito linda aí ó vaso de 18 litros vasinho de 18 litros também ó aí ó que bonito olha o tamanho desse aí ó como é que tá lindo é né logo logo vai sair aqui no olhinho aqui saiu a brotaçãozinha né pra flor sai brotinho de flor caixinho de flor olha isso aí também ó gosto demais sou fã desse pezinho de planta viu olha aí ó muito precoce rapidinho ó o vaso aí pessoal ó olha aí ó esses aqui alguns eu vendo pra alguns conhecidos pra amigos alguns eu dou né para as pessoas que eu gosto olha aí ó os amigos as amigas olha aí ó mas ó ó que coisa mais linda tá vendo o vasinho olha aí ó cheio de frutinho cheio de fruta ó mas é muito lindo né opa aqui tem um pezinho de de mamão pessoal botei na lata olha aí ó botei na lata 18 litros tá vendo botei na lata e quando eu estiver produzindo vou mostrar pra vocês aí tá bem até mamão pra vocês ver seriguela aqui é outro de seriguela tá pessoal um pezinho de seriguela aqui também já está produzindo no vaso eita essa aqui quem é que não gosta né lixia pessoal que pede lixia mais lindo olha aí ó botei no vasinho pequeno de 8 litros e meio mas não é o próprio tá porque eu coloquei nesse vasinho de 8 litros e meio botei nesse vaso porque isso aqui é um alporquia eu retirei essa muda de um pé já produtor né pessoal quem não conhece quem não sabe se plantado da semente essa essa mudinha essa planta fizer da semente vai levar aproximadamente 10 anos para produzir já aqui não eu retirei tem pouco tempo já nasceu folhas novas são todas folhinhas novas essas verdinhas então agora final de ano ela já já começa a produzir tá então foi alporquia que eu fiz tem várias mudas dela mais outro pezinho de caju eita turma tá aqui ó amora gigante ó já produzindo também as amorinhas aí ó fiz por estaquia vou fazer um videozinho mais logo pra vocês verem como é que ele tá bonito ó fiz um tutoramento nele pra segurar né fiz de estaquia ó essa galinha que eu fiz estaquia tá vendo olha aí ó muito bonito ó tem um pé de goiaba gigante aqui também ó feito por isso feito por alporquia alporquia ó toda brotadinha né toda brotada bonito um vasinho de 8 litros e meio ó pimenta jalapenha olha o tamanho aqui o pezinho de tomate cereja ó já ó começou a produzir já começou a dar os frutinhos ó vasinho pequeno de 8 litros olha aí ó florzinha já tá produzindo mais outro pé de goiaba e vai aqui tem até coloquei também no vaso aqui é um um pé deixa eu ver é isso aqui é tá maracujina pessoal um pézinho de maracujina eu tava aqui pensando se era o maracujá não é maracujina tá ele parecido com maracujá só que chama maracujá doce né fazer aquele calmante turma que anda nervoso aí né olha aí pessoal pé de tomate né é o tomate esse não é o tomate cereja não sei dizer qual é esse tomate mas parece aquele tomate italiano aquele redondinho docinho muito bom nesse tomate olha aí ó cheiro verde pessoal cheiro verde aqui tá completo ó e aqui tá completo cheiro verde e a cebolinha olha no vaso no vasinho pequeno de 8 litros olha aí ó não tem desculpa pra quem não tem um terreno em casa pra poder plantar qualquer vazinho né qualquer local pessoa pode fazer ó cheiro verde completo cheiro verde e a cebolinha mas pimenta 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 bode vermelha né muito boa também quem gosta temperar uma carninha fazer um tempero aí mais apimentado aí a pimentinha aí ó já tá bem madurinha tem um pé de cajamanga tem mais pimenta olha aí pessoal hortelã hortelã ó fazer aquele chazinho pra criança né pra gente também adulto é muito bom né mais pimenta também mais pimenta alecrim também ó pézinho de alecrim no vaso esses vasinho todo de 8 litros tá mais pimenta limão taiti limão taiti também aqui pessoal limão taiti no vaso olha aí ó um pé de couve turma ó couve aí ó um pé de couve no vaso também arruda olha o pezão de arruda bonito aqui no vaso vasinho pequeno olha né muito lindo aí ó tirar o olho gordo né a pessoa tem em casa um pézinho de arruda tirar o olho gordo e medicinal também né fazer remédio né arruda é um remédio também né esse aqui é um pé de acerola pé de acerola um pé de pitanga muito bonito aí também né pé de pitanga mais outro pé de pimenta vou mostrar aqui eita olha que bonito ó dede moça pimenta dede moça tá lindo aí bem madurinha tá na hora de tirar né pra temperar aí a carne o tempero quem gosta de comer com arroz também não é muito ardido é muito boa né bom voltar ali ali atrás tem mais pé de de tomate pimenta biquinho ó que pimenta biquinho mais bonita ali no vaso ó vasinho pequeno tá baldinho de três litros e meio pimenta bode né mais pimenta por aqui a florzinha também no baldinho de oito litros né tem um pezinho de flor ali coisa mais linda essa florzinha ó tem no vídeo aí anterior meu aí tá no canal aí tá ensinando fazer esse pezinho de roda ó desculpa pé de rosa mais arruda arruda também pezinho de arruda no vasinho pequenininho de um litro mais pimenta e mais pimenta aí pessoal mais pimenta aí ó dede moça olha aí ó carregado né carregado tá na hora de retirar e fazer semente pra replantar né olha ó vasinho de três litros e meio tá pessoal humm mais arruda mais pimenta por aqui pimenta tem muito aqui pessoal deu pra ver que pimenta tem muito né e aqui também é um é um pé de pinheiro no vaso esse pé de pinheiro eu comprei ele pequeno foi crescendo cresceu tá muito bonito olha como é que ele tá bonito eu deixo ele para enfeitar a casa a área e final do ano a gente enfeita ele né para a vizinha de natal né a vizinha viva né enfeita tira os enfeitos quando acaba e volta normal é que coisa mais linda aí pessoal e aí coisa mais linda né então bora voltar aqui ó então tá aqui é isso aí pessoal ó aqui é berinjela aí ó fiz umas mudinhas de berinjela vou deixar no vaso quando tiver produzindo mostrar pra vocês e também aí tá ordenado então aqui ó pessoal ó a mora gigante tá aqui pessoal aquilo ali mostrou um pezão bonito maior e tá com um pezinho pequenininho já com frutos olha aí ó olha que coisinha mais bonita ó tá vendo a mora gigante ó feito por estaquia então essa daqui foi a estaca ó essa estaca e aqui ela brotou ó brotou tá vendo aí ó a mora gigante pequenininho já produzindo é bem precoce e quero mostrar pra vocês aqui pessoal isso aqui é novo tá isso aqui é novo é um pé de de engar de metro é um pé de engar de metro tá botei na lata aqui é pequeno ainda não vi por aí alguém produzindo ele em em vaso em vaso em lata então eu quero deixar ele aqui que é transplantar ele para um recipiente maior e quando tiver produzindo eu faço um vídeo pra vocês mostrando pra vocês que até engar de metro também consegue tá então isso aqui é coisa nova aí que eu vou pegar e vou fazer quando tiver florindo produzindo eu mostro pra vocês tá bem então então é isso aí pessoal fica aí mostrando pra vocês aí tá as minhas plantas em vaso aí pra vocês verem que dá certo não é preciso é preciso de ter terra não é preciso de ter ter um local né para poder plantar fazer um fazer uma horta uma coisa não pessoa tem um espaçozinho em casa né uma área né uma varanda que seja um localzinho pra vez em quando botar no sol né a terra ou vaza a pessoa compra adquire né em qualquer local né e faz a mistura ali planta aí pra vocês verem que dá certo tá bem é isso aí eu agradeço a todos aí tá bom e peço também que que deu joinha se inscreva compartilha tá bom quem gostou quem gostou e deixe os comentários também aí e pode pedir para mim fazer algum outro vídeo também sobre alguma outra planta também que aí eu vou dentro do mais rápido possível eu faço aí pra vocês tá bom fiquem com deus aí não se esqueça de se inscrever um abraço aí para todos fiquem com deus e aí